Desde o momento em que tu partiste A nossa casinha perdeu todo o encanto Em minha vida somente existe Angústia, tristeza e amargo tanto E como lembrança tu me deixaste Uma filhinha que é um anjo de amor E a pobre criança que tu desprezaste Sofre comigo Do mais grande dor Depois que partiste é grande o tormento Já não suporto o triste martírio Ouvindo a inocente a todo momento Chamar o teu nome e chorar em delírio E sempre pergunta por que mamãezinha Deixou nossa casa, não quer mais voltar Desconhe o abraço a querida filha E desesperado Ponho-me a chorar E desesperado Ponho-me a chorar Desconhe-me a chorar